A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não quero te enganar Não sinto mesmo que você Não dá pra negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro e seu gosto Mas quando chega a noite, a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é bem com droga e eu sou dependente Sou dependente Não dá pra negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro e seu gosto Mas quando chega a noite, a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Sou dependente Os colhos do Brasil Os colhos do Brasil Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um brinca o outro faz as paz Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde O dia a dia já desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pirinha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda E é por isso que a gente incomoda Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um brinca o outro faz as paz Quando um altera a voz o outro dá uma de covarde O dia a dia já desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pirinha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda E é por isso que a gente incomoda Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda E é por isso que a gente incomoda , um... , , , , , Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua luna Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Uma arca com o outro Um vasinho na sexta Um hotel no domingo Mas aguenta os dejavis Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí É Rodrigo Divulgações De São Paulo Me desbloqueia aí É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora E o erro vai ser meu Basta com outro um barzinho Na sexta, um motel, no domingo Mas aguenta os dejavu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir E sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Mas não foi assim que aconteceu Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Aleluia aí É Rodrigo de Rugações De São Paulo Era pra ser só uma noite A penas Um vazio qualquer No mundo se tema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu O amor sorriu Pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar Que com teu beijo ia encontrar Não falar nada Mais nada Quem torce ou contra vai ter que aceitar A gente junta nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Mais um sucesso Pra quem tá apaixonado Cachaça Cachaça pro povo garçom Forte feito um furacão Mas só que ao mesmo tempo Nosso amor é feito pluma Flutuando ao vento Só você que tem o dom De me desligar de tudo E ativar o meu desejo De modo absurdo Se eu tivesse o meu desejo Se eu tivesse o poder nas mãos De te alegrar todos os dias Eu juro Por tudo Por tudo varia Tudo aqui dentro de mim Tudo aqui dentro de mim Tudo aqui dentro de mim Quando eu sonharia Eu sei que era um milhão Eu sei que era um milhão A chance de encontrar o grande amor Da nossa vida Eu sei Que sorte a minha te encontrei Quando eu sonharia Quando eu sonhava Com amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada Mas não teve jeito Você mudou tudo Aqui dentro de mim Quando eu sonhava Com amor perfeito Nem de longe Era tão perfeito assim Foi assim do nada Mas não teve jeito Você mudou tudo Aqui dentro de mim Quando eu sonhava com amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Quando eu sonhava com amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ele É porque com ele eu não tô Não me interessa se ele tá indiferença Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dele não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dele é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dele é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não me interessa se ele tá indiferença Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dele não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dele é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dele é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Meu amor Imagina a cena Nossa roupa amassada, jogada no chão O lençol bagunçado em cima do colchão A gente apaga a luz e faz valer a pena Imagina a cena Nosso corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertor A essa cama vai ficar pequena Imagina a cena Imaginou e não corre pra cá Dou dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume Mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Perde o juízo Você não assume Mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Perde o juízo Eu sou seu erro preferido Imagina a cena Imagina a cena Imagina a cena Imaginou e não corre pra cá Dou dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume Mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Perde o juízo Você não assume Mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você perde o juízo Perde o juízo Eu sou seu erro preferido É Rodrigo Divulgações de São Paulo Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus Não me fale a Deus Não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica Não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Também não vai ser fácil pra mim E eu saí tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei tem outro alguém Tentando atrapalhar o nosso amor Calma, calma Calma, senta não Tem ninguém, não, não É pior tem que entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Não acabou, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar o nosso amor Calma, sinta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Vou chorar, vou chorar Vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não Acabou Acabou sim Não acabou, não Acabou sim Eu não vou saber Viver sem ti Vem no coxar Como é essa mala no Brasil Vem assim, vem Até você voltar Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou Mas você me olhou Por onde está E dentro dos seus olhos Vem um diamante A se lapidar Parece que o destino Tinha agendado Nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou E nem pediu licença Porque veio pra ficar Por favor Não sai da minha vida Nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você E o resto o amor faz Por favor Não sai da minha vida Nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você E o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou Mas você me olhou Por onde está E dentro dos seus olhos Vem um diamante A se lapidar É Rodrigo Divulgações De São Paulo Parece que o destino Tinha agendado Nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou Você chegou Me ensina a ser o cara Certo pra você E o resto o amor faz Por favor Não sai da minha vida Nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você E o resto o amor faz Que o resto o amor faz Ele faz Essa é a canção da despedida É Rodrigo Divulgações De São Paulo Sem saída Demorei pra acreditar Que era cada um com a sua vida Quando sem querer Alguém te perguntar do fim Por quê? Não diga que acabou Pra mim não acabou É que eu ainda faço planos Pra gente se amando Uma vida inteira Quem fala que tá superando Chora pelos cantos Pra não dar bandeira Vive o seu momento E com o passar do tempo A ficha vai cair Amor Sincero Só que É que eu ainda faço planos Pra gente se amando Uma vida inteira Quem fala que tá superando Chora pelos cantos Pra não dar bandeira Viva o seu momento Vive o seu momento E com o passar do tempo A ficha vai cair Amor Sincero Só Aqui Amor Sincero Só Aqui Quando sem querer Alguém te perguntar do fim Por quê? Não diga que acabou Pra mim não acabou É que eu ainda faço planos Pra gente se amando Uma vida inteira Quem fala que tá superando Chora pelos cantos Pra não dar bandeira Vive o seu momento E com o passar do tempo A ficha vai cair Amor Sincero Só Aqui É que eu ainda faço planos Pra gente se amando Uma vida inteira Quem fala que tá superando Chora pelos cantos Pra não dar bandeira Viva o seu momento E com o passar do tempo A ficha vai cair Amor Sincero Só Aqui Amor Sincero Só Aqui Amor Amor Sincero Só Aqui Amor 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 Obrigado.